Amiguinhos, amiguinhas, aqui é o Clyde falando, ladies and hands O que que acontece? Estou jogando aqui, depois de um bom tempinho, que tive alguns programas na minha maquinica E conseguir acertar, formatá-la, aí aquela coisa né, correria pra cá, acertando o sistema, correria, recuperando tudo Até ficar mais ou menos gravável, aí o estudo fazendo essa partida aqui, que não está bem, parece muito bom É o World of Warship, fazendo uma batalha ranqueada de rank 10 É, o Diego vai falar que vai irritar todo mundo, mas deixa pra lá Então, o que que vai ser? Um voo, partir pro outro Nossa, nervosa, prometendo, muita coisa O que acontece? Eu vou tentar fazer aqui a... Vou cercar aqui a área de captura Porque certamente vão vir então a B Pedido de sempre por passo Se você é novo no canal e está curtindo o vídeo e se curtiu o vídeo Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com os amigos que isso ajuda ao meu trabalho Mas agora é que... A maquina é um voozinho, está ficando velha E vem barulho E vem barulho Esse canal é aquele canal Com o objetivo é Alcançar os 2.500 laborais O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreve-se. Espero que não esteja preparada. Eu entro de bebê torpedeiro em alcançais, cara. Fiz pra cima. Marquinhos mais ficando assistindo. O que é que a gente não vai fazer isso? Vai, aquele das coisas. Cercando ali por cima, opa, opa. O dedo perto. O que é que a gente ficou raro? O que é que a gente ficou raro? O que é que eu fiz? O que é que a gente não vai fazer isso. Aplausos 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 Vamos Aplausos runter Vamos O que é isso? Tchau, tchau. 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 E corre. Corre. Fazer um torpeza. E corre. 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 Eu não vi, só isso que eu quero saber. Boa noite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não pode esquecer que você vai ter procurado 2 Atira nele bem Os andrugas E aí 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 Veja o que é que está na corteira Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.